Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, aqui é o André da Vendas Instrumentos. Vim apresentar hoje para vocês esse pedal magnífico, muito legal, é o Trio Band Creator da Digitech. Esse pedal faz coisas incríveis. Vou mostrar um pouquinho dele para você agora, hein? Um abraço. Fala aí pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o Trio Band Creator funcionando, tá? Interessante que você consegue gravar alguns acordes, uma sequência, uma harmonia, e ele vai seguir a linha da harmonia que você fez com o baixo, acompanhando com o baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui uma sequência bem simples, né? Eu vou fazer os acordes bem quadrados aqui, bem simples mesmo, para ele poder pegar as notas certinhas, para ele não trocar os tempos da nota, tá bom? Então eu vou fazer uma sequência aqui de Lá, Dó sustenido menor, Si menor e Mi, tá? Interessante que ele conserta o tempo, às vezes eu atraso um pouquinho na hora de apertar, eu estou fazendo com a mão, né? O ideal é a gente estar com ele no borde, pisar. Mesmo com a mão, vocês vão perceber que ele vai ficar no tempo certinho, ele equaliza lá, ele acerta o tempo da música e fica preciso, tá bom? Vou fazer aqui, então. Vou contar, ó, primeiro a gente tem que segurar aqui, aí ele fica aqui piscando, tá vendo? Ele está stand-by aqui, pronto para gravar. Quando eu apertar mais uma vez, ele já vai estar gravando a sequência rítmica, né? Ele não grava o que eu estou fazendo na guitarra, ele só copia as notas que eu estou fazendo e faz a linha de baixo, beleza? Vou fazer, então. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou mudar aqui o tempo, tá vendo? Ele tem duas sequências aqui. Você pode gravar 3x4 ou 4x4. Vou dar um... Dei um pause aqui, tá? Agora eu vou escolher a sequência que a gente vai usar aqui. Vou botar na quadra o que eu achei a 4 interessante. Estou usando aqui, ó, o rock alternativo, tá? Bom, beleza, pessoal. Já gravamos a sequência, né? Agora aqui eu vou botar uma de cada vez. Eu já mudei aqui, ó. Eu estou na 5, tá? No estilo número 5. E aqui a gente tem os gêninos, né? Eu tenho o blues, o pop, o rock alternativo, o rock, o country, o RB, que é o ritmo e blues, né? E o jazz. Então a gente pode escolher qualquer um deles. Eu vou botar aqui primeiro no rock alternativo pra você ver como é que fica, tá? Ó, interessante que eu posso colocar mais baixo, tá vendo? Mais bateria. Equalizar aqui, ó. Beleza? Vou mudar agora o estilo. Vou aumentar o tempo aqui. Ele continua na levada quaternária, tá vendo? Ó o bluesinho aí. Vou mudar aqui o estilo aqui do lado de cá. Tá vendo? Bem legal. Vamos subir aqui. Ó no rock agora. Aumentar o tempo um pouquinho. E legal, pessoal, que a gente consegue botar o próprio pedal, vou baixar um pouquinho aqui, ele tem um efeito na guitarra. Você coloca aqui, ó. Ele dá um ganho. Nesse primeiro estágio é uma espécie de um buster. E aqui, ó. Dentro é, ó. Uma distorçãozinha bem legal, pessoal. Tá? Vamos mudar aqui o ritmo aqui. Caltrui. Aqui é a mistura do ritmo, né? Com blues. Um bluesinho mais swingado, né? E aqui um jazzinho. Olha que legal essa linha de baixo, pessoal. Olha que legal essa linha de baixo, pessoal. Legal, né, pessoal? Então, aí. Está apresentado o trio bem descrito. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí